Pode seguir a sua estrela, que o teu brinquedo te está Fantasia, segredo, o ponto onde quer chegar E o teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor E o paraíso perigoso, que a palma da tua mão moçou Quem vem com tudo não cansa, mete balanço, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe Sentadas, são tão engraçadas, todas as tuas Pode seguir a sua estrela, que o teu brinquedo te está Fantasia, segredo, o ponto onde quer chegar E o teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor E o paraíso perigoso, que a palma da tua mão moçou Quem vem com tudo não cansa, mete balanço, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança, mete balanço, por favor Me avise quando for a hora Ah, 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 ah Me avise quando for a hora Eu vejo lá Me avise quando for a hora